Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, paz e bem! Iniciamos hoje o primeiro dia do tríduo em honra ao bem-aventurado Padre José Alamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata. Nos encontramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este tríduo nos une à família Consolata, presente em diferentes campos de missão, espalhados pelo mundo inteiro, e nos prepara para a grande festa litúrgica no próximo dia 16 de fevereiro. Os missionários e as missionárias da Consolata têm a experiência da intercessão contínua e eficaz do seu fundador, o bem-aventurado José Alamano, não apenas em grandes necessidades, mas também nas situações ordinárias da vida do povo. Sua ajuda foi assegurada por ele mesmo, quando antes de sua morte fez a seguinte promessa, Do paraíso farei muito mais do que fiz na terra. Vamos conhecer um pouco do nosso fundador. José Alamano nasceu no dia 21 de janeiro de 1851, hoje, Castel Novo Dom Bosco, na Itália. Educado solidamente nas virtudes humanas e cristãs pela mãe, irmã de São José Caffasso, e pelo próprio Dom Bosco, de quem foi aluno por quatro anos, respondeu a vocação sacerdotal com firmeza e decisão. Recebeu a ordenação presbiteral aos 20 de setembro de 1873. Foi, por sete anos, formador e diretor espiritual no Seminário Maior da Diocese de Turim. Em 1880, foi nomeado reitor do Santuário da Consolata, ofício que desempenhou por 46 anos até a sua morte. Desenvolveu o ministério sacerdotal em todas as dimensões. Alamano acolhia todos que o procuravam, sendo um grande diretor e conselheiro espiritual. Promoveu associações católicas para a formação cristã, deu grande apoio ao trabalho dos leigos no campo social, editorial e educativo. O coração missionário de Alamano era para o mundo. Em 1901, fundou o Instituto dos Missionários e, em 1910, o das Missionárias da Consolata. A eles, embora continuasse seus numerosos empenhos diocesanos, dedicou os principais cuidados, formando-os àquele espírito que ele sabia ter recebido de Deus, a missão Além Fronteiras. Morreu santamente no dia 16 de fevereiro de 1926, em Turim, junto ao Santuário da Consolata. Foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, a 7 de outubro de 1990. A festa litúrgica do bem-aventurado José Alamano é celebrada no dia 16 de fevereiro. Atualmente, a igreja estuda um milagre acontecido a um indígena, realizado em Roraima, região amazônica, atribuído à sua intercessão. Rezemos com muita fé, agradecendo por fazermos parte dessa grande família consolata e nos coloquemos nas mãos de Deus, pedindo a intercessão do bem-aventurado José Alamano, as graças que mais necessitamos, sobretudo a vitória da humanidade sobre a Covid-19 e suas variantes. Oração ao bem-aventurado José Alamano. Ó Pai, fonte de todo o bem, nós vos louvamos pelos dons que concedestes ao bem-aventurado José Alamano, que foi na igreja ministro de consolação e fundador da família missionária da Consolata. Queremos, Senhor, imitar seus exemplos e assumir com coragem e criatividade a missão evangelizadora da igreja, a fim de que o vosso reino se estabeleça em toda a terra. Concedei-nos por sua intercessão a graça que imploramos. Neste momento, faça a sua oração, pedindo a graça que mais necessita ao bem-aventurado José Alamano. Possa a igreja proclamar sua santidade e ele não cesse jamais de nos abençoar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-aventurado José Alamano, rogai por nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos console e nos fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para podermos com Maria, anunciar com alegria, Jesus Cristo a missão. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.